Ela era a mais linda que já vi Tolo, eu não percebi Em Tóquio, se falam nos jornais Enclos, monstros, carniçais Como eu pude ser, tão mundial Ela era, perfeita demais E agora, eu tenho, ela queria bem mais Tô rindo, alegrindo, apagado pelo sangue Perde-se a mulher da minha frente Pera que acabou, minha vida é irritante Seria o meu fim, sofro no assistente O que aconteceu? Salada, cirurgia Enojado, gostado, que come por toda a minha vida O que tá acontecendo, eu não posso acreditar Cada alimento, me faz querer vomitar Perenendo de nenhuma fome insaciável Eu me sinto que só terá 20, todos forem devorados Homens, crianças, meninas Mulheres, garotos, famílias O que tá acontecendo, um monte de espelho refletindo Hoje é proposta em vermelho Cheiro de caralho atrás Por favor, volte a si mesmo O cara é que resista mais Eu sou eu, não sei mais, não pertenço a essa trama Só sei que não vou comer Sou um homem, se diz, eu preciso me controlar Dentro de mim sinto, ele quer se libertar Eu não sobrevivi, aos poucos eu estou morrendo Pouco a pouco vai surgir, o morso aparecendo Diga então, diga então, como fiquei assim Existe um outro alguém, preso dentro de mim Eu tô perdido, tão perdido No mundo em que acordei Meu grito pode ouvir Essa resposta eu não sei O que eu sou O que eu sou Só vem tomar O mundo onde tá aqui A vida é inergar, nenhuma na metade Outro ar, manca, negue, resta a mão Eu sou O que eu sou Meu mundo tá distorcido Não sei Por que é o caminho A qual lado pertenço De qual lado eu sigo O que devo fazer Porque ainda estou vivo Descobrindo um novo mundo Eles querem nos ver morrer Até que os inocentes São cansados pela CCG A qual lado devo lutar De qual nós eu não vou matar O meu olho diz pra eles Que precisam me eliminar Eu tento, eu juro Tento me encaixar no mundo Mas se torna agora insalte a cada segundo Não existe bom ou mal nessa guerra Então me diga o que eu faço Se eu não tenho poder contra eles Não tenho poder para inventá-los Os gols me querem Humanos também Por todos cantos Vamos sosseguer Justamente Até me acagunha e lembra-la Já só irá estourar E as palavras dela E é por causa dela Que me querem Eu mereço mesmo isso Por favor, me mate logo É isso, eu desisto Na minha cabeça, sua voz Em minha mente, sua vida Ela diz Não se esqueça Eu nem sei há quantos dias Eu só rezo e peço Pra que isso tenha um fim E não pare de questionar Se tem alguém dentro de mim Para, para, para O que contempla agora É algo que não tem mais volta Para, 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 para Porque eu tô quebrado De infinitas formas Escuridão me envolve Se espalha completamente O que importa É que aceito O que sou daqui pra frente Não pareço mais tão mal Vou te matar agora Torturada, pia fora Você é somente carne morta Você é somente carne morta Você pode correr Mas mesmo assim vou te pegar Eu tenho a cagulê E a sequência eu vou matar Contei completamente Mas já estou dançando com ela Vivo na sua frente Mas você não se sequela E agora a história repete Vamos ver se você também não esquece Contra a minha menina no set Me responde Quanto é Quero um monstro que Não podem parar O gol do tapa-olho Se mantém de pé E agora ele tem Inimigos pra caçar O que eu sou O que eu sou Foi a vida O amor O amor Onde eu tô aqui Abriu ele, meio carinho Maravilha, tá? E agora eu tô aqui Mas vamos ver, digamos Mas vamos ver O que eu sou Mas vamos ver Amém.